As experiências aqui estão muito bacanas, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver. Super maravilhoso, é mágico aqui. Mas a alegria aqui do evento é sensacional, não tem como cansar não. A gente está lindo, tem várias atividades super legais, exposições, tem um monte de coisa para fazer. Música Eu comendo porque a sensação é demais. Se não der medo, não tem graça. Música 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 Bem imersivo, é bem legal. Eu gostei bastante. O jogo é muito bacana, né? Ele te coloca muito na atmosfera de suspense do filme. E o que é muito legal é que é em grupo, né? Então provavelmente se eu estivesse sozinha eu nunca teria saído. Música 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 Música